Já é Natal na Princesa do Sertão Maranhense. Pelo quarto ano consecutivo, Caxias se enfeita e se prepara para celebrar o Natal mais belo do Norte e Nordeste, mesmo diante de um novo normal. A abertura do evento ocorreu no Mirante da Balaiada nesta sexta-feira, com a presença de autoridades públicas municipais. Após a bênção do Padre Rios, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, agradeceu aos caxienses e convidou os maranhenses e brasileiros de todos os estados e países a conhecer a cidade. Ele mostrou que o município também estampa a revista Qual Viagem, que traz Caxias como um dos principais roteiros turísticos do país. A alegria de um filho quando vê a alegria de uma mãe, ela é imensurável. E a minha alegria de ser caxiense, de ver todo o povo aqui visitando, olhando, essa alegria de ver as luzes natalinas iluminando a sociedade, ilumina nossas vidas, ver as crianças de volta, os pais, os avós, acreditando que aqui é um ambiente familiar. Não tem palavra que possa descrever essa grande emoção. As luzes encantaram os caxienses, que fizeram fila para conhecer o Mirante, que também trouxe novidades na iluminação. A jovem Beatriz Ketlin veio acompanhada da avó. É maravilhoso. Eu já sou louca pelo Natal e ver tudo isso me deixa maravilhosamente louca pelo Natal, mas ainda. Eu acho que representa uma grande alegria para o povo de Caxias. Nós hoje somos privilegiados por termos uma cidade tão linda como está. Está de parabéns a cidade, está de parabéns o prefeito. Esse Natal Iluminado representa turistas para a nossa cidade, representa a paz, o amor, a alegria, apesar de estarmos vivendo um momento tão difícil. Tanto quem constrói a festa, quanto quem participa do evento se emociona. O Natal Iluminado já ultrapassa as fronteiras do turismo regional. Parabéns à cidade de Caxias. A gente consolidou essa atração turística. E são várias atrações turísticas hoje em Caxias. Logo, logo a gente vai ter a feirinha da gente de volta. A gente vai ganhar iluminação também em Veneza, em outras partes da cidade. Então, os Caxienses estão de parabéns. E em breve nós teremos novidades no turismo também. Temos novidades. A prova disso aqui está ao fundo, alusão ao ano de 2021 que está chegando. E é isso. Eu estou muito orgulhoso de participar dessa história, desse capítulo da história de Caxias. Caxias volta a viver o clima do Natal, especificamente agora esse período. O Natal Iluminado passou um tempo para se consolidar entre os Caxienses. E esses quatro anos foram suficientes para Caxias ver a importância desse Natal, desse evento para toda a população, os visitantes e para o turismo especificamente de Caxias. Além do mirante da balaiada, praças e árvores gigantes foram iluminadas. Igrejas, presépios, a BR-316, o Centro de Cultura, praças públicas, dentre outros espaços. Na Praça do Panteon, a Casa do Papai Noel foi montada. Além do bom velhinho que estava lá, teve até neve artificial para criar um clima natalino em Caxias, que agora se exibe para o Brasil e o mundo. Caxias está iluminada pelo trabalho do nosso prefeito Fábio Gentil. Todo ano dá esse presente para a população de Caxias. Mais uma vez, quem não conhece o Natal Iluminado de Caxias, venha para a cidade, porque está impecável. Caxias está de parabéns. É muito gratificante essa gestão do Fábio, que tem trazido esse Natal para a gente, de forma que a gente veja o Natal com outros olhos, felicidade. A vontade de ficar em Caxias. Com certeza, é muito lindo. Todas as pessoas aqui, felizes. O Natal Iluminado só está começando. Até o dia 10 de janeiro, maranhenses e brasileiros de todos os estados são convidados a conhecer a cidade de Caxias. A gente convida, a gente convida todos os caxienses que possam vir conhecer, aqueles que não conhecem o nosso Natal Iluminado de 2020. Que possam externar através das fotos, de vídeo, em todas as redes sociais, para que a gente possa enaltecer o nome de Caxias. Vamos valorizar aquilo que é nosso. O que é nosso é a cidade de Caxias. E o nosso Natal pode e deve ser melhor do que qualquer um. Só depende de cada um de nós.